E aí cachorro, o bagulho piscando a gente tá gravando Pessoal, tamo aqui hoje No CT Pedro Bala pra fazer a cobertura aqui do evento Fazer filmagem pra vocês aqui da corrida E tamo meu parceiro John Tapindo Granja Race aqui E tamo fazendo a classificatória aqui Vou mostrar um pouco a vocês Tamo aqui já com a equipe da Granja Race Meu parceiro John Tapindo Vamos filmar tudo pra vocês hoje Mais um dia de corrida motocross E a expectativa tá top Então vai acompanhando o vídeo aí, já deixa o like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho pra não perder nada O sol hoje tá dando a trégua, não tá nem tão quente Então vai dar pra ser um dia bem tranquilo pra galera Beleza? Se Deus quiser tá tudo certo, parceiro Pinta aí Se Deus quiser vai tirar a primeira posição como sempre E marcha E aí vai correr de três categorias hoje Tá 200 Categoria 200 Nacional Pro 150 nacional né E MC1 Essa aqui é a estreia, a corrida hoje É, inaugurada Vai inaugurar hoje né 450 aí Top, certo Daí, daqui a pouco a gente volta aí Vai se preparar ainda Na hora que for se arrumar aqui Vai lá pra dentro ali pra falar mais algo aí E hoje a expectativa tá boa viu Viu grau Imagina Ei, você fica bonito nessa calça viu Pinta Ei E Luanzinho, Luanzinho Tá pra descer hoje Os caras aqui não param não, é no treinamento já viu Olha, final da UPA nacional, quem é sinal Pinta com a primeira categoria você vai correr É, 30 minutos Correr a classe 14 agora Tá 200 a 230 230 230 né Aí vai na XR Isso Show de bola Imagina O crião, Marcelio, do Rio Toda a mídia do evento Vem pra cá Luanzinho, 250 Cadê você Eliabe? Vem pra cá Eliabe Tomi Vamos agir Vamos agir Tô aqui Pinta pegamota já pra sair pra classificatória Vamos tá concentrado agora Tá conseguindo Eu tô aqui, mano. As taxas fizeram ali, né? A taxa é a canha, ó, viu? Esse pinho aí é grande, viu? É, viu, né, mano? Lá está. Já tem um no pneu. Peraí, 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 peraí. Vamos comer, banana? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Por aqui, olha! Está tendo a classificatória, tem uma pausinha. Aí, Ronassi! Aí, Ronassi! Vamos aqui agora, para o meio da pista aqui, fazer a filmagem, né? E aí, meu parceiro do William! Vamos juntos, né? Meu parceiro é cobrindo aí do William MX. Vai cobertura das melhores fotos aí, a corrida vai ser com ele. Vou deixar o Instagram dele aqui para vocês verem. Então, pessoal, estamos aqui no meio da pista já. Vamos nos posicionar num canto aqui para pegar a filmagem legal da galera. Vamos sim tocar algum canto aqui, né? Para também não ficar perigoso para ninguém. Vamos posicionar um post aí. Aqui é o meio da duração. Acho que vai ficar por aqui, porque eu acho que aqui dá uma... Dá uma dimensão legal para geral, velho. Mesa principal. A galera vai vir aqui, pula. Vai e volta. Não, aqui tem que ir para lá. Vai daqui para lá. Dá um maridão. Vai pulando a outra ali. Farmácia, Fórmula, Senta, traz toda a equipe. Acho que vai pegar umas imagens aqui. Mossoró, Caraúmas... É isso. Catoré do Rocha e Aracatu. Aí, o boy foi saindo na largada, mano. Infelizmente, teve um imprevisto aí, parece que o boy quebrou o braço. Mas a equipe médica do Samuê aí, pronto atendimento. Tá na... Na proteção do parceiro aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é isso. Galera aqui fez já. Começou, largaram aí. Aí, tem dois aqui. Coisa, coisa. Quem tá na frente aí é Juninho e Pinto. A disputa vai ser acirrada, viu? Juninho e Pinto hoje. Se Deus quiser, Pinto vai levar melhor. Juninho tá no primeiro no vingador. Segundo, terceiro, já não tá Pinto. Juninho tá no primeiro, no vingador e Pinto. Vai, vai, vai. Dale, dale! No vingador, Estou trazendo a faça se a fórmula acerta Vem logo pra vocês aqui, viu, mano? Vindo pra esse mundo, cara! Vai, vitale, vitale, caras! Tá melhorando os E230 Passa, viu? Isso aí, ó, é melhor que pode, viu? O Pinto tá colando, o Pinto tá colando Vai, vitale, 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 vitale O Pinto passou Vai, vitale, vitale O Pinto já tá em segundo lugar Caralho, tô todo arrepiado Dois anos atrás a gente veio aqui, o Pinto levou tudo Vai, vitale, vitale, vitale O Pinto passou Eita, caralho! Dá ali! O Pinto passou, meu Pinto Caralho, viados É muita emoção aqui O Pinto vem liderando, o Pinto é liderando Irmão, esse boé é foda, mano Esse boé é foda, mano Olha aí Tomou distância, puta que pariu Desculpa um palavrão Que não tem como o cara segurar, não Vai, vai, vai Dá-lo, 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 dá-lo Eita, moçã! Uh! Ei, moçã, eu só sei o Pinto, já É uma marca daqui de grande, já Vai, que está segura Tem mão, boy Isso não é foda, mano Aí, é foda Caralho, boy Puta que pariu Olha ali o Pinto Deu problema ó de Pinto Tá vazando gasolina, ó A boia, a boia travou aqui, ó Então, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, ó Marcha! Galera, é o seguinte O carburador do Pinto deu problema na boia E aí, meu filho, viu o grau? Vamos, Jota E ele se classificou mesmo, o cara falou Você viu, boy? Viu, boy O bichinho na frente, boy A boia se classificou ainda, tá bom Classificou? Classificou, boy Aí, a XR tá pronta já Foi só a mangueira que tinha soltado, aí Mangueira com os deus Aí, quer ser modelo, aí, viu Cada vez é o modelo da Toro, né? É o modelo da Toro Cada vez vai trocar na roupa E eu gosto dessa cor, do bote Agora, a dúvida é se é verde, turquês ou azul, turquês A XR daqui é verde, né? Mais de uma aqui, segundo agora Segunda corrida Vamos lá Fimado de camarota agora Cuida, cuida A torcida, parceira É nóis Aí, aqui é diferenciado, viu? Aqui é detergente que é putado Que bicho é bem seladinho, viu? Olha aí Ah, chama da boca Deu um sorrisinho, um sorrisinho, um sorrisinho, vai, um sorrisinho, vai É massa, viu, boy Aí, pessoal, agora a segunda bateria vai ser essa 250 acionada Pra cima do Thiago Fico Pra cima do Thiago Fico Preparar aí pra segunda bateria 150 Fizer pra lá e eu vou pra cá agora Aí, pessoal, agora começa a Nacional Pro É a categoria da galera top Então agora é pressão Tô sujo de barra aqui já, olha aí É, susto da hora Olha, na hora que passa aqui, olha Ei, susto é você, meu parceiro Olha aí Galera, passa aqui, olha Essa caca acelerando e joga barra na cara da reta Aí, olha Mas é isso Vamos arrochar que vai sair agora Vamos ver se Pinto vai levar essa Boa sorte pro Pinto aí E é nóis Cuida Ih, os caras pulando a cena Tá, vai, começou com o pessoal Começou com o pessoal A gente também, mano Virei da colada É, poxa 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 A palaraça faz a liderança Seguido pelo Artugais André Leite tá em Top 3 Novo em voador é o quarto Juninho é o quinto Atenção! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos lá. 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 Vamos lá.